Fala pessoal tudo belezinha hoje 19 de outubro 2015 dia de fazer a primeira manutenção no vectra collection consegui juntar todas as peças que eu achava necessário trocar vou aproveitar aqui e mostrar o que eu vou trocar certo filtro de ar filtro de ar dele está muito bom eu tirei pra ver mas mesmo assim eu resolvi trocar ok correia dentada marca continental a correia dentada foi trocada pouco tempo tá mas o que acontece como a gente vai trocar a bomba d'água então tem que mexer na mexe com a correia dentada tem que tirar ela para não correr risco nenhum então a gente já aproveita e troca filtro de combustível apesar do cara ter dito que trocou eu resolvi trocar mesmo assim bomba d'água para garantir o sistema né bomba original gm tudo aqui é gm ou quase tudo isso aqui é filtro de combustível do ômega não adianta não o cara vai sempre comprar uma coisinha para ômega aqui também é filtro de óleo de ômega válvula termostática com o anel pro vectra o tubinho marca válvula aquele que vai no bloco todo mundo conhece já né esse aqui é o tubo que o diego ano passado trocou no meu vectra no outro vectra e tomou um laço para tirar porque ele já estava fundido no cabeçote vamos trocar ele também mangueira mangueira do arrefecimento isso aqui é inferior plug and play tem um conector aqui bem interessante nela ó genuína mangueira superior do arrefecimento o famoso tubo do fluxo de ar de água 5 6 7 selos do bloco vamos fazer o serviço completinho não é mesmo aqui tem dois litros de fluido de arrefecimento falta comprar mais dois foi que ficou faltando aqui essa mangueira deixa eu me lembrar essa aqui é a mangueira superior do lado direito do radiador sensor de temperatura da injeção um militec que não vai ser usado agora vai ser na próxima troca de óleo kitzinho para limpeza de bico vou fazer uma limpeza de bico nele acho necessário esse cara nunca sofreu uma limpeza aqui essa daqui é a mangueira do ar quente vamos trocar também tampa original do arrefecimento vamos trocar também e o reservatório de expansão do carro aqui dentro tem umas lâmpadas que eu já comprei para de reserva né então pessoal aqui acho que agora a vai atacar bem certinho o sistema de arrefecimento desse carro vai ficar zero bala não é mesmo é a primeira coisa que eu vou fazer conforme eu falei no vídeo que eu fiz do carro aí um vídeo rapidinho né de vinte e poucos minutos não é mesmo então eu tô indo levar o carro lá provavelmente amanhã à noite o carro vai estar pronto então tem coisa para fazer aí né o que não está sendo trocado tá uma única mangueira a mangueira que liga o reservatório de expansão ao radiador essa mangueira não está sendo trocada porque ela está muito nova só para explicar então vai ser trocada a bomba d'água a bomba d'água está funcionando mas eu não conheço né então vamos trocar vamos trocar a tampa a tampa é nova não mas vamos botar o reservatório novo então vamos trocar também não tem porque não trocar sensor de temperatura vamos trocar ele também para garantir aí né já que está tudo trocado né pessoal então o kitzinho para limpeza de bico vou fazer uma limpeza de bico nele esse carro eu acredito que ele nunca tenha sido nunca os bicos nunca saíram para serem limpos ok não vou trocar vela e nem cabo de vela porque elas foram eu comprovei elas realmente foram trocadas então elas foram trocadas então eu não vou mexer nesse nesse momento então eu acho que para começar a diversão aí né já deu para ver como é que o vectra é cuidado assim como todos os outros aqui né sempre bem cuidado a militec para usar depois na troca de óleo eu quando ele fechar 100 mil quilômetros eu vou fazer a troca de óleo nele porque a partir daí eu deixo tudo redondinho não é mesmo a cada 5 mil vamos trocar fica fácil de calcular apesar que eu nunca troco né na nos 5 mil mas isso é um próximo vídeo então tá pessoal eu acho que isso aí vamos começar a brincadeira com o vectra o consumo dele provavelmente vai melhorar no atual momento como o sistema de arrefecimento está muito comprometido eu acredito que a média do carro não esteja lá essas coisas eu estou fazendo 10 10 e meio por litro 11 tá eu não considero ruim mas também não considero muito bom trajeto misto né então vamos lá trocar essas coisinhas aí e esperar que o arrefecimento dele ajude bastante aí né e cenas dos próximos capítulos virão essa é simplesmente a primeira manutenção no vectra uma pena não poder fazer em casa não é mesmo mas é assim eu gastei um pouquinho mais do que mil reais para trocar tudo isso para comprar todas as peças genuínas ok porque deu um pouquinho mais de mil reais deu menos de mil e 100 tá tudo sendo genuíno porque eu não comprei na brosalto tá na autorizada gm se não teria saído na casa de 800 reais é porque como eu tinha uma embreagem de reserva do vectra anterior eu levei ela de volta para auto peça e ela era na casa de 350 reais do kit né então pra mim não ficar com aquela com aquele kit mais tempo em casa até anunciar no mercado livre um lx da vida eu resolvi pagar o preço um pouquinho mais caro dessas peças que deu na casa de mil trezentos e poucos reais mil e quatrocentos e poucos reais aliás e peguei 355 de desconto mais um cabo de embreagem genuíno que eu tinha os selos do bloco tá eu tinha os sete selos em casa mas eu não me lembrava onde que eles estavam eu acabei de encontrá-los inclusive então o que acontece eu vou levar de volta os selos são 63 reais que eu paguei os selos eles eram um pouquinho mais barato na gm tá mas lá saiu um pouco mais caro eu vou levar e vou trocar por alguma outra peça certo pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior aí do carro e esse primeiro vídeo aí falou um abraço